No dia 30 de março de 1992, foi sancionada a lei 8.556, que criava oficialmente o município de Capivari de Baixo. Após 20 anos, muitas mudanças podem ser observadas nas ruas do antigo bairro tubaronense. O fato que mais desenvolveu o bairro, o distrito, a cidade do Capivari, evidentemente foi a sua emancipação. Aqui começaram a surgir novas empresas, aqui surgiram, evidentemente, novos impostos de retorno do ICMS, considerando o Capivari hoje uma das melhores cidades que desenvolveu no sul do estado de Santa Catarina. O município teve um progresso muito grande durante esses 20 anos. Várias pessoas contribuíram, nosso comércio, nossas indústrias, enfim, a população do Capivari tem feito essa diferença e tem transformado o município de Capivari num crescimento muito grande. O asfaltamento em grande parte das vias, postos de saúde e outros investimentos são motivo de orgulho para a administração pública. Tem, com muito desenvolvimento, nós estamos entregando creches novas, nós estamos aí com o posto de saúde pronto, já construído para ser entregue à população. Estamos abrindo a licitação agora para iniciar a ciclovia ligando o Capivari com a avenida Nas Somos Unidos, Nereu Ramos, até o município de Tubarão. Temos investimento tanto na área da educação, de infraestrutura, na área da saúde, evidentemente com 24 horas sendo preparado para ser entregue à população do Capivari, estamos sempre investindo. Mas também somos sabedores que a necessidade da população sempre é maior do que a parte financeira, a receita que o município tem. Seu Moisés é natural de Armazém, mas adotou Capivari como lar. O gosto pela cidade é tanto que uma bandeira do município enfeita o telhado da casa onde mora. Ele conta que participou dos trabalhos para emancipação político-administrativa e se orgulha de viver na capital da energia. O orgulho de Capivari é ser a capital energética, né? Olha, eu sou do natural do município de Armazém, mas família de Rio Fortuna, mas eu gosto bastante de Capivari, por isso já estou morando aqui há 42 anos. Saí trabalhar fora, andei bastante por aí, mas voltei morar aqui porque me dou bem aqui, me sinto bem colocado em Capivari. Destaque pela produção energética, o município é cortado pela BR-101 e comemora os 20 anos de emancipação com a expectativa de que a conclusão das obras de duplicação tragam ainda mais desenvolvimento. O Capivari hoje é o centro do gargalo da BR-101, antes, evidentemente, do futuro compromisso da ponte que ligará a Lagoa de Cabiçuda, que vai ser um problema muito sério, mas é prazo para três anos. E nós aqui estamos com um problema muito sério. Acredito que com a BR-101, todas as margens da BR-101 serão implantadas empresas e indústrias que vão trazer receita para os municípios, dar oportunidade para as famílias de Laguna, para as famílias de Capivari e, é claro, para as famílias tubaronesas. Esperamos que essa duplicação continue no ritmo que está hoje até aqui na nossa área, que pelo menos agora está andando, né? O mesmo acontecendo com o aeroporto de Jaguaruna, que está prestes também a ser colocado à disposição da região. E eu vejo que isso tem muito a contribuir, não só para o Capivari, mas também para toda a região.